Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, dessa vez, trazendo pra vocês uma atualização, que foi a criatura nova, que é o B. Luva Raptor. Ele é uma criatura Tyarum Onívoro, que dá pra conseguir no gasto do Onívoro, ou trocando com algum outro jogador, comprando, enfim. Tem gente que tá vendendo, tipo, recém lançou, né? Então, tá vendendo por mais de mil cogumelos. Vou trocando por umas criaturas interessantes, tipo, Jotunhel e Slernot. Sim, tão trocando por isso, eu já vi. Mas, enfim. Eu vou testar ele, eu não usei ainda. Eu só fiz uma skin, mas eu não cheguei a spawnar no mundo nem nada. E eu vou fazer isso com o meu amigo aqui, que eu vou chamar agora. Fala aí, Logan. Meu Deus, quase que morro o Roblox, não quis voltar pra água do Roblox. Tá, eu vou botar minha skin que eu fiz, que é basicamente... Meu Deus, tem uma travada imensa aqui, velho. Não é maior, tá meio feio, né? Podia dar uma alterada. É skin ou bicho? Não, bicho não. Bicho é um ove-raptor. Tô falando a skin, tipo, eu vou botar um branquinho aqui. Calha, o gogó dele continua... Calma aí, que eu acho que eu vou botar branco aqui também. Olha aí, ó. Ficou bonitinho. Na real, aqui também... Olha aí, ó. Tá nice, tá nice salvar aqui. Deixar a fêmea... E roubando a frase, vem comigo que eu vou contigo. Spawnei na água, dei isso. Mano, o jogo já quer me matar, me spawnando na água, mano. Mas eu que ia te matar. Porra. Tá com boial, né? É. Tá zãozinho. Eu sei onde. Eu acho que eu sei onde. Tem um ponto no mapa aqui. Olha, o Discord não deixou tu falar toda a tua frase, então repita. Eu disse, só tem dois pontos que dá pra nascer na água. O verde está perto de mim. Perto. Ah, tá. Mas, pra ficar de boial, eu acho que é bom o deserto, então tu deve estar lá. Não, eu tô indo. Não sei, eu sou erguido, então qualquer lugar é bom. Olha, é que pra tu se proteger de uma chuva de meteoros, só no deserto mesmo. O lugar onde eu tava, tá. Talvez na tua idade que tu tá, mas não adulto. Quanto tempo demora? 90 minutos. Na moral, tem um, dois, três pedaços de carne. Eita porra, eu nem vi o Rio e acho. Não, eu vou morrer, velho. Qual é? Não, nada pra cima. Deixando quatro, cinco pedaços grandes de carne aqui. É, eu já vi um ali. São mais sábios. Deixando quatro, cinco pedaços grandes de carne aqui. Ui, eles querem se achar. Ah, eu tenho barulho de Mac Mac, sério isso? Ah não, um deles é Glyme. E é bonito pra caramba, ele é todo preto e bem onde tá Glyme, é onde tá... É tipo aquelas skin perfeita pra... É, pra ficar... Enfim. Tá, o um do... Do... Como é que é o nome dele mesmo? O... Belo... Como é que é? Beluva Raptor. Um dele é esse aqui. É... Três dele é esse aqui. Por isso? Três dele é esse aqui. E quatro dele é esse aqui. Por isso? Então, se não... Eita. Oi. É tu mesmo? Caraca, tu é minúsculo. Ah, me esmolo boi. Me esmolo boi. Solta de novo. Qual? Pessoal no... Calma que tem a... Olha. É o Mac Mac, viu? Mesmo barulho lindo. Olha lá, os dois gramos. Que gramos? Velho, é quem deu? Quem deu? Desculpa, errei. Glymer. Caraca, eu tô... Tô cagada de fome com ele. É, eles atacam tudo que eles veem. E o caramba que vou descer. Não desce não, mano. É storage? Sou fio. Come, caramba. Tô é unífero. Eu não consigo co... Aí, foi. É, eu vou ficar lá em cima. Ah, tem outro storage, né? Tá, que eu saiba. Esse... Essa guia... É fêmea, meu negócio. Consegue ficar invisível, né? É, tentar que é igual o... Ken Godowski. Kachau. Isso faz sentido? Não, não faço. Mas tudo bem. Bicho da esquina? É. Olha, pra mim... Pra mim faz mais sentido... O Kendil ficar invisível. Porque os equipar esses indômenos rex. Isso aqui não tem... Como ficar invisível. Não. Não faz sentido um T-rex ficar invisível. Então o Raptor faz menos ainda. Faz mais sentido um bicho de outro. Me leva lá pra cima, eu tô com sede. Deixa eu ficar invisível. Me leva lá pra cima, vai. Acho que não é muito bom... Os ônibus vai derrubar. Acho que não é muito bom tu ficar aí, porque eu sou macho. Olha, eu sou fêmea. É o meu tamanho também. Mas ainda assim é meu sangue, mas bem. Olha o meu tamanho, querido. Se eu perder a minha concentração, solta o negócio e te bato se você tá voando. Não, mãe. Tu não consegue me matar num hit porque tu começa dando danos de 75, eu acho. Se bem que eu já dei 15 de boiado, então... Tu não entendeu o que eu... Melhor assim, inocência... Ah, mas é que tu tava falando... Opa, obrigado pela carninha, moço. Ah, ele morreu pelos quindios lá embaixo. Esse quindio? É. Ah, tá. Tadinho. Ele tava bebendo água e foi o quindio lá. Glymer, Prito, com... Mano, ele é basicamente um remake do Mac Mac, esse ser aqui, porque, olha, ele senta igualzinho. E ele berra igualzinho. Isso tava sendo vendido por quase 2k. Se pá, vai ser limite também. Não, não vai ser limite porque tá na... já tá no gacha. Ah, mas mano, isso... Eles pegaram o Mac Mac e mudaram. Que nem o Keroku com o Sushui. Nossa, por que vender tão caro? Na moral, se esse bicho me bater... Não tem nada que fazer. É, daí eu vou ensinar ele também. Eu dou... 25 de dano. Eu dou 25 de dano. Ele já é mais forte que um mosquito. Não, mas que eu dou 80? Olha, ele dá 80 no adulto. E é ruim ainda, 80. Mas ele dá sangramento, eu dou... 1 de sangramento, ele dá 13, eu acho. Eu podia dar mais sangramento porque olha as minhas garrinhas aqui, que bonitinho, minhas garrinhas. Eu não gosto desse crack, cara. Ele parece muito legal. Crack, hein? Crack. É aquele bicho que tava modelando. Ah, tá. Tá modelando outro. Ah, tô modelando aquele bichinho minúsculo. E... Eu acho que vai ser de nada. Mas esse crack é muito... Provavelmente ele vai ser um tier 5. Tá, eu vou tirar a print pela thumb aqui. Tô torcendo no fundo do coração que esse bicho não seja... Ah, não, velho. O sol sumiu quando eu ia tirar a print. Vou tirar a print com a lua então. Mas leva lá pra cima. Boial sendo fôndido. Agora que eu percebi o som do boreal é de... É de... Gelo. Gelo. É de gelo quebrando. Oxe. Ok. Ok. Ok, aí na minha cabeça se tira... Tá, abaixa a cabeça aí então. É o máximo que eu... Não vai dar muito certo. Tá, deita, deita, deita. Caralho, deu um pulão pra... É. Eu vou tentar pegar o teu rabo aqui então. Ah, não. Só vai. É. Consegui ver algo. Acho que não vai dar muito certo. Não, ficou bonitinho. Ele tá agarrando teu rabo. Tá bonito, mas acho que não dá pra uma print. Calma aí que dá assim. Calma aí que dá assim. Viu a cabeça aqui, moço. Olha. Olha, não ficou ruim. Não ficou bom então. É, não ficou bom, mas não ficou ruim. Meu Deus, ele ia entrar na terra. Não, ele só dá uma bucada. Isso fica normal. Como é que eu vou tentar chegar pra cá? Mais bonito assim, ó, velho. Ai, 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 que bonito. Tá, basicamente, eu já mostrei o... O que é que é o nome dele? Bela. Bela Avaraptor. Então. Eu tô encerrando, mano. Olha, não tem muito o que fazer com ele, porque ele é um Tire 1. Só se eu saísse mordendo todo mundo por aí e viesse aquelas personhas chatas. Então vamos ficando por aqui. Pode fazer isso daqui, ó. O que? Rapês do céu, não. Merda, eu não matei. Ele chega mais, chega mais, chega mais. Eu só quero... Eu não abraço, eu não abraço. Ele caiu. Ah, não, 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 não. Não sai. Alta! Ai, que desgraçado. Eu sou um teto. Ah, ele dá veneno. Quem? Ah, eu. Que nice. Não, eu tô veneno. Tá, enfim. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem pra seus amigos ver o Critters of Son... Critters? O Critters of Sonaria. Não, o Critters of Sonaria é mais fácil. Tá, bom, enfim. E falou. Falou.